A brincadeira acabou, garoto. Não é lindo? Eu estou adorando, adorando. Isso aqui é teatro, isso aqui é teatro. Agora, quando eu disser quem é o mestre, você diz... Chama! Quem é o mestre? Vamos procurar outro lugar. Vamos procurar outro lugar. Eu vou te perguntar mais uma vez, Leroy. Quem é o mestre? Espera aí, querida. Fique aqui, amorzinho. Quem é o mestre? Não estou te ouvindo, Leroy. É isso aí, afoga ele, acabe com ele. Quem é o mestre? Eu disse quem é o mestre? Não estou te escutando. Quem é o mestre? Existe um lugar onde você não procurou e é lá, somente lá que você vai encontrar o mestre. Para mim, você tem pinta de mestre. Muito bem, Leroy. Quem é o único mestre? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Vamos lá, Leroy. Eu sou. 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 Obrigado.